Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV. Vamos começar muito bem, afinal hoje foi lançado um novo Far Cry, digamos assim, Far Cry Primal. Pois é, é um novo Far Cry, mas uma pegada totalmente diferente. Pra conhecer um pouco mais sobre o jogo que foi lançado hoje, a gente foi até Ubisoft falar com um dos responsáveis por ele. Vamos conferir como foi. Pois é, um novo jogo da franquia Far Cry já chegou ao mercado, foi lançado hoje, e a gente veio aqui bater um papo justamente com o Roy pra saber um pouquinho mais desse game. E ele que é gerente de produto e sabe estudo sobre o jogo. Roy, a primeira pergunta é sobre... Esse é um novo jogo de uma franquia muito nova. E todos querem saber quem é esse cara, o novo cara, onde ele está e, mais do que isso, quando ele está. Sim, então, Far Cry Primal. Em Far Cry Primal você joga como Takaar. Takaar é esse season-hunter que acabou de perder de sua triagem. Sua triagem foi assaltada por um saber-toothed-tiger e todo mundo morreu. E agora é o tempo para você ir para o mundo da Oros e reunir a sua triagem. E encontrar os outros membros da sua triagem. Agora, isso aconteceu 12,000 anos atrás, e isso é a Stone Age. Então, Far Cry vai para a Stone Age, e é por isso que nós trouxemos o Far Cry Primal. Quando nós pensamos sobre as diferenças entre aquele momento e hoje, claro, em termos de Far Cry, a primeira pergunta que nós tivemos quando falamos sobre Far Cry é sobre armas, 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 explosões, e tudo isso. Nesse momento, nós não tínhamos essas armas particularmente. Mas nós tínhamos outros tipos de armas, certo? Sim, por certo. Quando você pensa sobre Far Cry, você não pode apenas pensar sobre armas em sua própria. E você não pode dizer que Far Cry é sobre armas, ou que Far Cry é sobre animais, ou que Far Cry é sobre o ambiente. Você precisa pensar sobre Far Cry porque Far Cry é sobre colocar os jogadores em um mundo que está vivo. E quando se trata de diferentes ferramentas que nós nos damos, eu quero dizer, é um jogo de Far Cry, certo? Então, nós sempre damos os jogadores diferentes jogos para jogar com. E aí, nós começamos a pensar sobre tamingos todos os diferentes predatores do mundo. Então, sim, nós partimos com essa ideia de tamingar o mundo, que é baseado em fatos, e é uma acreditação bem aceitada. E aí, nós colocamos isso no jogo e disse, como podemos usar isso, você sabe, para os jogadores que tenham mais divertido com o mundo. E agora você pode tamingar todos os predatores do mundo. Você pode tamingar os tigres, os tigres, os honey badger, os wolves, os panhores, você quer dizer. Para esse novo jogo, nós tínhamos outros tipos de inimigos, porque é outra idade de pessoas, certo? Sim, sim, nós estamos muito felizes com o que aconteceu com Far Cry 3, com nós, e com o que aconteceu com Far Cry 4 com Peggy Min. Esses eram caráculos memoráveis, e as pessoas amam, e isso é ótimo, e nós estamos muito felizes com a resposta que tivemos. Mas quando nós abordamos uma nova aventura em Far Cry, nós realmente queremos imerser os jogadores no mundo, e nós pensamos sobre todos os diferentes aspectos, que vão te mostrar essa ideia, em este caso, a Stone Age. Então, a primeira coisa que vem à mente quando você pensa sobre a Stone Age é que o homem não estava no topo da food chain. O homem não era o maior threato para o homem naquela época. O maior threato para o homem era o mundo. Então, é isso que fizemos. Nós pegamos o mundo, colocamos o centro, colocamos o palco, colocamos o palco, colocamos o palco, e disse, você sabe o que? Essa vez não vai ser sobre ir atrás de outro humano. Essa vez vai ser sobre sobre sobreviver o mundo. É sobre enfrentar um mamãe, um tigre de sabertooth, dois diferentes tribos que estão lutando para sobreviver, tão difícil como você está. E o que acontece quando tudo colide? Isso é o que nós queremos explorar, e isso é o que nós estamos dando aos nossos jogadores. Eroi, como você poderia invitar as pessoas a jogar esse jogo, que é diferente dos outros, mas ainda é bem, e, claro, é muito interessante. Então, escute, se você é um Far Cry fan, você vai se sentir bem bem. Você vai lá, aproveite o mundo, use os mecanismos que você já conhece, e veja eles através da lente da Stone Age. E você vai ser feliz. Você vai começar a usar os animais, você vai começar a usar os tipos de bens que nós temos, os diferentes armas e os diferentes jogadores que nós temos, então você vai ter um blasto. E para as pessoas que não estão familiarizando com a marca, você não precisa saber Far Cry 4 ou Far Cry 3. A realidade é que no momento em que você descer, esse é um novo héroe, é um novo mundo, vai ser novo para todos, se você é um fã ou não. Então, só pique em e joga, honestamente, é um grande jogo, e você vai ter divertido. Esse é Far Cry Primal, chegou hoje no mercado, e com certeza, muita gente já está se divertindo. Estamos de volta, e vamos falar de quadrinhos agora aqui no MOC, lançamento para a galera que curte o universo Marvel, mais um lançamento aí da Panini Comics, olha só esse capa dura super interessante desse título, que vem fazendo bastante sucesso. Desde 2014, a galera está falando bastante justamente de Miss Marvel. Esse título aqui, nada normal. Olha só que interessante, essa capa que traz essa Miss Marvel nova, digamos assim, ela que é moradora, uma adolescente moradora da cidade de New Jersey, nos Estados Unidos, e o que acontece com ela? Ela ganha superpoderes, ela ganha superpoderes, e agora ela vai ter que descobrir como viver e como viver com esses superpoderes, afinal, com eles, tem várias responsabilidades, né? O mais interessante, é que ela foge até um pouco aí do estereótipo, nessa imagem aqui, a gente pode conferir, ela justamente, muçulmana, adolescente, que mora em New Jersey, e ela agora, virou uma super heroína. Esse volume aqui, tem 152 páginas de quadrinhos, para você reúne 5 edições, justamente de Miss Marvel, já está disponível nas comic shops, e livrarias de todo o país. O preço, R$ 26,90. Lançamento da Panini Comics. E o Mock de hoje, vai ficando por aqui, se você quiser participar aqui do Mock, participe, curta a nossa página lá do Facebook, facebook.com.br Mock Play TV, tem muita coisa legal para você, claro, se você perder alguma análise, alguma matéria especial, é só entrar no Facebook, que vai falar para você assistir, quantas vezes você quiser. Você vai poder mandar sua mensagem, sua sugestão, seu comentário, tudo num só lugar. Estou esperando o seu curtir lá na nossa página. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho